Há 400 pessoas a ver a tua cadeira, tchiii Este rato é mesmo simpático, rato 52, eu sei que estás a ouvir isto Tu és muito simpático, cumprimentas sempre toda a gente aqui do chat Tchiii, tchiii, deixa-me jogar contigo porque não tens que esperar tchiii Tchiii, eu lamento por estar aqui com dois autistas Tchiii, Luís Pinto, agradeço-te aqui em livestream Pelo seu que tu me deste Olá Magalhães, Magalhães Tu tens um Magalhães? Magalhães Ou tens 254 Magalhães 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 Olá Magalhães Magalhães Não sabes como é que é, Léa Uma pessoa é... Uma pessoa é... Tchau Tchau Tchau